Gente, que treta absurda! O mentor do Kevin, Ângelo Canuto, está brigando com Deolane Bezerra. Após a Deolane xingar ele nos stories, dizer que era sim mulher do Kevin, porque o Ângelo disse que eles eram um casal romântico, porém não eram um casal de fé, porque não teriam casado na fé, não teriam casado realmente. E aí o Ângelo recebeu um hate enorme da Deolane Bezerra, porque a Deolane afirmou que o Ângelo estava mentindo, que o Kevin nem gostava mais do Ângelo, que o Kevin estava brigado com o Ângelo, que ela era sim mulher do Kevin. Eu já mostrei tudo isso aqui para vocês, então vocês acompanhem os vídeos anteriores para entenderem toda essa história. E agora o Ângelo voltou a responder a Deolane Bezerra. Ele voltou a responder e ele revelou, pessoal, algumas coisas inéditas, inclusive o fato de que o Kevin não queria casar com Deolane. Mano, eu vou mostrar aqui para vocês todos esses stories, mas antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ativem todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos ver aí os stories do Ângelo. Bom, pessoal, em resposta ao vídeo postado ontem pela Deolane, acerca da minha pessoa e acerca da matéria que eu respondi a um repórter do G1, bom, eu vou mandar a resposta para você aqui, doutora. Veja bem, as respostas que eu apliquei ali foram respostas à replicada que a dona Val já havia dado na imprensa, desde a Ana Maria Braga até o Fantástico. Então não havia razão para você fazer esse levante. Ou melhor, você fez o levante com um único propósito, mexeu na minha imagem. Então vamos lá, você me deu o direito de resposta, porque a gente se falou ontem e eu estou te respondendo aqui. Primeiro, todas as respostas foram dadas, são reportadas aquilo que a dona Val já falou. A respeito de se o Kevin teria deixado herdeiro, deixou sim a filha, Soraya. Se havia confusão, não havia confusão. Quem seria a administradora? Dona Val? A mãe? Enfim, todas aquelas coisas que ela já havia respondido antes. E aí me foi perguntado a respeito, me foi perguntado a respeito da aliança. Aliança, como é um patrimônio, se ela for localizada na minha ignorância, ela vai para o inventário. Só não vai para o inventário se a mãe, assim, achar por bem, a mãe do Kevin, entrega isso para alguma pessoa de valor simbólico, que não é monetário. Mas como é uma joia e tem um valor significativo, ela é fruto de inventário. Então essa é mais uma informação. Quando eu disse de casal romântico, sim, realmente era um casal romântico. E dizeram, por quê? Que isso é uma questão de união estável? Você é advogada, você tem todo o direito de fazer. Qualquer pessoa, nem sendo advogada, tem o direito de recorrer. E é isso que lhe cabe. Não dizer que você afirmativamente ficar possessivamente dizendo assim, eu era casado, eu era. E não era, por quê? As pessoas na internet veem imagens e eles fazem conjecturas. Lá em Cancun, foi um noivado. Noivado esse que o Kevin, na véspera desse noivado, me ligou. Eu estava no aeroporto para fazer uma viagem profissional. O Kevin me ligou, pai, preciso falar com você urgente. O que foi, Kevin? Eu não quero noivar, eu estou sendo forçado. Desesperado. Eu não quero, não é isso que eu quero para mim, não é o momento, eu não estou legal. Não é isso, ela está forçando, eu não quero isso. Eu não estou no momento, eu tenho que trabalhar e tal. Falei, beleza, Kevin. Fica tranquilo, você já está aí. Na festa já está tudo pronto. Vai lá, Kevin. Fica noivo, se diverte. Curte. É um momento único para você. Eu fiz uma mentoria bacana para ele. Não disse para ele, não vai, não faz, foge daí. Ele estava desesperado. E isso eu vou colocar nos stories aí na frente para vocês verem a minha conversa com ele. Por que eu vou colocar essa conversa? Porque me foi autorizado hoje pela manhã, numa conversa com a dona Val com todo o respeito. Fui lá e falei. Ela disse, anjo, você pode mostrar as mensagens. Você precisa de se defender. As pessoas precisam saber quem é você. Como é o seu trabalho. Das angústias, das agonias que a gente passou junto. Uma mulher, quando entra na vida de um homem, ela entra para mudar, para melhor. Ela entra para mudar, para melhor. Ela entra para edificar. E não para levar o cara à loucura. O Kevin estava ficando maluco. O Kevin estava ficando maluco. Você sabe disso. Quantas vezes você o provocou. Quantas vezes você, em vez de ceder e de orientá-lo como um garoto, você provocou. Você chegou aí na porta do trabalho dele. Qual que é a porta do trabalho dele? Num camarote ao lado do palco dele, desestabilizando ele totalmente. Essa função de uma mulher, que queria prosperar, que queria fazer o cara crescer, não é problema meu. Mas você levou isso aqui. Uma mentoria. Estava se sentindo forçado a ficar noivo. E eu o orientei a viver o momento. Esse ninguém tem. Liga aqui. Vai lá. Em São Paulo você vê o que faz. Se divirta, molecote. Sim, ela falou que ele não tem nada. O que o Kevin deve fazer é aprender com essas ofensas e disputas que ela promove, entendendo que o coração, neste aprendizado, saber gastar e investir o que ganha, para nunca mais passar por situação semelhante. Ele tem 22 anos e é milionário. Só não está sabendo acumular riquezas. A regra para ser rico é lucrar como rico e gastar como pobre. Comprar todas as roupas de marca, esbanjar dinheiro não significa ser rico. Isso é burrice. A riqueza está no conhecimento e na forma como se leva a vida. Dá para fazer bagunça sem gastar tanto. E mesmo assim ser feliz. Sim, Ângelo. Ele precisa entender isso. Parte de minha orientação. Ela provoca a disputa com o garoto. Sim, essa noite o artista estava mal. Soro pra caramba. A doutora foi viajar. Ficou mal. Não quis conversar comigo. Onde ele está? Fiquei quieta, só orando. Em casa. Tomei tudo. Não deixei ele sair. Ele está sem carro também. Ótimo. Melhor assim. Segurar ele ao máximo com a senhora. Isso. Não vou sair. Ela está sendo, ela está fazendo o jogo para mexer com a mente dele. E ele se perca no caminho. É que não consigo falar com ele. Sim, ela falou que ele não tem nada. Desespero de mãe. O que você achou, meu amigo? A delegada queria complicar. Mas não tem elementos para isso. Porque o vídeo se desculpando e o juízo de retratação em menos de 24 horas tem muita força. Arrependimento e conhecimento, reconhecimento do erro para a justiça tem peso. Mas para isso, as advogadas foram fundamentais. Ok, meu amigo. Te devo mais uma. E aquele negócio amanhã à tarde? Eu já faço? Deve nada. Somos um por todos e todos por um. Localizador do restaurante. Rua Aragatibara. Ararararara. Você deu até a entrevista. Seu sucesso subiu para a cabeça nesta hora. Trabalhamos em conjunto, doutora. E você não reconhece meu trabalho? Bom dia, meu amigo. Bom dia, dona Val. Você vem para ir com o Kevin? Sim, irei. Porque ele está como preciso de você para levar. Senão ele não vai. Tem medo. Pode deixar. Conte comigo, minha amiga. Eu vou agora às 11h no São Paulo. Saio de lá e vou até a casa da senhora para buscá-lo. Ele nunca vai falar que está com medo, mas já sabe, né? KKK. KKK. Moleque brabo. Mãe sabe de tudo. Ficou para as 15h. Isso? Ir depor na delegacia comigo. Só iria comigo. Isso se chama confiança. Não tinha que ter postado esta foto. Estou com vontade de bater no Kevin. Sério. Pena que ele vai ficar uns dias sem ir em casa. Foda. Posto uma foto comum. O amor era tão incondicional pela mãe, mesmo com umas chineladas. Por isso que venho falando que tem que ter psicóloga com os artistas, para eles terem a dimensão de tudo. Porque eles não têm. Vieram do nada. E a cabeça não pensa. Só fala. Sim, também não me chamo aqui. Ângelo. Liga para ele. A Deolane não sabe como falar com o Kevin. Só faz merda. Aff. Bloqueia ele. Tenho certeza que a Deolane não falou do jeito que você pediu para ela. Precisávamos de pessoas para agregar. Cara, e ele deixa eu arrumar confusão com ele. Porque ele tem que pôr respeito. Lógico. Absurdo isso. Se eu vejo, já levo até a portaria. E de lá para fora dou uma boa educação. Você não vai para a praia mesmo, não? Não. Não vou. Não quero arriscar. E já economizo para pagar IPVA e impostos do início do ano. KKK, verdade. Nossa, o Kevin está me enchendo o saco. A Deolane pondo pilha. Estou falando que ele tem que guardar dinheiro. Porque vai para os shows de novo. A velocidade da vida tem que ser controlada. Se soltar o freio, uma hora capota. Sim. Não ajudou ele a crescer. 33 anos versus 22 anos. Pai, essa é a velocidade que levou ele embora. Mando para você. Depois ligo para ler para a senhora. Vou encaminhar para a senhora. Me passa seu e-mail. Tem um stories do Kevin que não agrega em nada. A senhora, viu? Só um que está postado. Sim, vem agora. Vou apagar. Já vou mandar o e-mail. E comentamos depois. Ele estava bêbado. Ótimo sábado. Os caras mandam para ele porque ele posta. O Kevin não aprendeu a maldade das pessoas. Acompanhamento constante. Observação. A mãe sempre orientando sobre a maldade dos outros. Só para te tranquilizar. Ele está bem. Os exames não dão nada. FDP. Vou matar esse moleque. Graças a Deus. Só vai ficar porque o médico falou que precisa. Como não amar esse FDP? Cadê vocês? Bom dia, amigo. Deu merda ontem. O Kevin está no hospital. Bom dia, dona Val. Não estou sabendo. Onde? Qual hospital? Ele bateu o carro. Machucou? Vitória. Me fala. Vou te ligar. A senhora vai para lá? Tá. Oi. Oi, dona Val. Não vai para o hospital porque ele vai ficar na UTI em observação. Kevin deixava a gente louco. Kevin tem show hoje ou vai sair? Porque estou aqui. E eu ir aí. Ficaria tarde para conversar o que preciso com ele. Acho que amanhã pela manhã pegaria ele descansando. Ele não tem show. Está aqui em casa. Vem para cá, dona Val. Gostaria que você puder vir a conversar com ele. Acha melhor? Sim, é melhor. Estou indo. Porque hoje ele está foda. Só para você colocar umas coisas na cabeça dele. Estou a caminho. Pois já usei todo o argumento que eu tinha. Se era realmente grave, eu parava e ia atender. Não tinha hora. Sim, está fogo. E um de um lado. E outro do outro. Vou falar com ela também. Sim, não dá esses dois. Vou tentar falar com ele pessoalmente. Só por Deus. Calma ela aí. Ângelo, vê se ela apaga. Vou apagar as coisas dele aqui. Fala comigo. Chama o Kevin. Falou que está indo para o hospital. Chama ele, Ângelo. Vou chamar. E ela não apagou. Depois da briga, provocava o Kevin com fotos. Embaladas abraçadas com outro homem. Como poderia ajudar? Olha, Ângelo. Não sei o que o Kevin pensa. Mas está difícil. Ainda bem que não voltaram. Pois é. Ele gosta... Me liga quando der. Ele rebatia com farra. Achava que essa era a melhor resposta. Equivocado. O desrespeito era de ambos. Os lados. Mas o mais experiente tem a obrigação de recuar. Ou não? E para afinal ele bloqueasse. Não fosse para o seu quarto. Não o ignorasse. Ele precisava de alguém. Ele precisava de pessoas de verdade do lado dele. Uma pena não poder estar lá. Uma pena. Está escrito. Então foi isso, pessoal. Comentem as suas opiniões. Vocês acham que a Deolane está correta ou errada? O Ângelo mostrou aí algumas provas de que o relacionamento faltava respeito para ambos os lados. Ou seja, parecia que os dois traíam aí pelo que ele postou. E também que a Dona Val não é a favor da Deolane. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo isso daí. Fiquem ligados aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Arroba Marqueado Oficial. Por lá você publica alguma coisa que eu não posto aqui. E não se esqueçam de clicar aqui no gostei. Se inscrever no canal. Tocar no sininho das notificações. E ativar todas as notificações para receber os próximos vídeos. Até a próxima notícia aí. Falou!